Fala galera, peço foro na área para mais um vídeo da série Saga MyClub E como vocês estão observando aí, o jogo de hoje é no desafio online do MyClub Pra ganhar o empresário da Champions League galera, da segunda semana, só assim mesmo Vocês estão observando também, eu estou com o uniforme do Náutico aqui Vamos lá, hoje vamos todo de branco contra o Pes Crack Hashtag 02, o cara deve ser chileno Suárez, Neymar e Willem, 3 atacantes Suárez nível 50, meu amigo Neymar nível 50 Ney Golan 50 Modric 50 Mascherano 50 Roberto Carlos 50 Pique Manola 50 Lan 49 Eu preciso falar mais alguma coisa E o banco do cara Dá uma média aí de nível de evolução de 47, 48 De nível de evolução, cara Impressionante, viu Mas vamos lá Tira essa bola daí, cara Vamos organiza Organiza isso Aí complicou, viu Deixou cruzar, um, dois Ixi, a cabeça aí pra frente A bola ainda foi pra trás Bora Não, meu amigo Essa bola aí não Boa 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 Vamos Ah Na ponta da bota, cara Bora Vamos Vamos Não, barulho Deixa eu virar, já era Tô pra correr Esse é o jogo assim Sempre O cara vai sempre Colocar pra correr Isso Vira esse jogo Bora Cara Cara A bola tá do teu lado, cara O que que dá bola, o cara Chega, meu time Boa No manual Não pode Perder uma bola dessa Depois de uma defesa dessa, né Organiza Bora Não dá, não dá, não dá, não Isso Vira Que demora Deu ainda Que demora pra virar Cara Vamos lá O time que joga sozinho Tá demorando pra tocar, viu Eita Que virada de jogo O cara todo desequilibrado Suárez Ia mandar na gaveta, viu Bora Chega na cabeça do cara É Complicado, viu Bora Isso Sai, meu time Sai, meu time Estica Olha a Lorente Boa 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 O ataque é vocês dois aí e mais ninguém. Isso, isso garotinho. Meu Deus, cara. Faz três horas que eu parei de correr. Cara, perdi umas bolas dessas, doeu o coração, viu? Chega, William. Pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Um a zero. Esse foro um B para o time que joga sozinho. Vamos lá. Boa. Organiza isso, cara. Tá muito bagunçado. Bora. Tá um poste, viu? É, Fiz. E, Lelê, que jogo horrível. Você parece que está em desculpação. Eu espero que não seja nada sério. Bora, meu amigo. Boa, William. Boa. Problema é aí, viu? Problema é aqui. Isso. Sai, meu time. Sai, meu time. Isso. Estica. Vamos. Bora, Lorento. Faz uma ação aí. Oh, meu Deus. E aí, meu Deus. Ah, foda-se. Marcaa. Para que é este capo? Tem essa jogada. Ai, 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 viu Você vê que eu tô falando pouco, galera Porque vale um empresário das Champions O empresário das Champions O cara vai botar no barulho Boa Ah, Totti Isso Vamos, garoto Ah, velho, o cara Travou tudo ali E se eu continuasse correndo Tem que parar e chutar dali Com certeza o goleiro ia pegar primeiro a bola Aí, Totti O cara vai derrubar a conexão Ai, meu Deus do céu Olha, Lorente, tá um poste Luiz Suárez Suárez Um longo passo para a frente E ele lhe mostrou um par de paredes Ah, meu Deus Tudo errado e é uma pênalti Então, isso para restaurar a paridade Oh, meu Deus, acertei um lado, cara Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus, Lorente precisa de um atacante Porque Lorente É o melhor dos piores Eu pensava que esse Estava fechado entre dois lados E eu acho que isso Só funciona Bem na formação de três atacantes Porque Fora isso É complicado demais Fazer um dois A função de Só serve para fazer um dois Vira Quartado Totti Popsi Afin Tive que se locomover com ele Já era Ah, meu Deus Faz Oxa, velho Adianta a bola, cara Vamos, Lorente Deitou-se, velho Chegar chutando de frente, cara Ai, meu Deus do céu Vamos, cara Vamos Menos ruim aí O time que joga sozinho Outra pausa Quero botar outro jogador Cinquenta Ah, vem Botou outro zagueiro No lugar do Neymar O time que joga sozinho Vamos Chega Ah, meu Deus Como é que é Um Um passe desse É tudo Nada Na crise de GP Tem que ser desse jeito O cara vai Três dias para tocar Estica Isso Bora Ganha essa bola Ganha essa bola Bora Rapaz Ai, meu Deus Essa bola ensolou para ele Tem um atraso no comando Aqui Internet Conexão não está boa Vamos Vamos Você não Varian Vamos Ganha essa bola Pouquinho, pouquinho O cara vai chegando Já vi esse filme antes Bora, estica Bora Ah, uma agilidade nessa saída de bola Estica Vamos, Lorente Bora Ah, meu Deus Por pouco Viu Por pouco Está cara para levar um gol desse jeito Já vi se Ah, velho Prorrogação Galera Vamos lá Só para ver o time do cara aqui de novo Retiro o Willian, Neymar e Modric Bora Organiza Isso Ah, cara Não basta só perder a bola A bola também Passa pelo Willian Boa, Varane Isso Vira esse jogo Ah, chega nessa bola, cara E é Iniesta Agora é Luiz Suarez Bem posicionado para fazer essa interceção Tira daí Tira daí Rafael Varane Cuadrado Ah, não tira essa bola daí Olha, nem botar aí para esticar na frente Que Lorente não pega uma não Na cabeça não Pivô aí Isso Vamos Ganha uma no corpo, cara Aê, velho Levandowski Passa E é Luiz Suarez E a flagra Está Está Estou Essa aqui não tinha como ganhar não Eu estava inteiro na jogada, viu Eita Oh, sim Sai, meu time Sai Eita Sai De errada, viu Pouco Você fazer a linha de impedimento Quando o cara pretende abrir a linha de fundo É caixão É pedir para levar um gol Abre Isso É, meu Deus Segundo tempo da prorrogação, galera Vamos lá O cara tem mais que dar agora Os niveis de fitness parecem bem E não é nada menos competitivo É que esse jogo vai para os penaltis, cara O cara tem nível 50 quase em tudo Para ir para os penaltis é Bola bate no jogador Tote Tote Cotrado Estica Vamos Ah Na tua frente, Lorente Faz Tote 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 Chega tudo Chega, meu time Chega Isso Eita Travou tudo O Willian perdeu a bola O jogador caiu Caraca, viu? Vamos Pega essa bola Agora Complicou, viu? É isso, Rath Um R2 fraco Desse Tu ia levar Bora Passou Isso Passou Quem foi No meio Vamos, Willian Toma Caraca, velho Caraca, velho Rapaz Lorente Miserável Como é que o cara perde um gol desse, cara? Sei não, viu? É pênalti, galera Meu time Vamos lá, Boa noite De Rossi De Rossi Já perdeu um pênalti na última Decisão pro pênalti O Otamino tem 52 Ele é level Quase o goleiro bate melhor do que ele Quase o Rath bate melhor Vamos lá E aí, espera ou vai de uma vez? O cara bateu Decidido Vamos lá Caraca, velho Como é que eu não peguei essa bola? Como é que... É, De Rossi Na segurança aqui Pra tu não errar Ixi Mas como é que eu não peguei a bola? O goleiro nitidamente esperou Eu saí Na hora da batida O goleiro esperou Pra depois sair Agora eu vou esperar Só pra ficar das dúvidas Com o atraso no comando e tudo Na trave O time que joga sozinho Na segurança Vamos caprichar, Izag Ah, foi pro canto, viu? Izag Sempre ele Bate no peito e diz É comigo Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Meu... Cara Essa não, velho Essa não O goleiro se encolheu, velho Parecia um Pokémon Virou uma bola, velho Você não, Totti Meu Deus do céu, velho A mira tava muito longe da trave, cara Eu carreguei muito Tem que sair antes Deixa pra sair na hora Não pega Toma Sai três horas antes O goleiro quase ainda Não chega na bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Isso Bora, Hattie Só mais você Vamos lá Vamos sair antes No mesmo lado, viu? Em cima No mesmo lado Em cima, viu? No mesmo lado Bora Ih, cara Luizão tira a onda Nem sei se foi Luizão Acho que foi Tá por esse quadrado Tá por esse quadrado Tá por esse quadrado Tá por esse Isso Isso Pés foram bem Ganhei o agente Estrela da UEFA Champions League Semana 2 Outro time Que joga sozinho Média de 48 De nível de evolução Vamos lá Eu quero é bola preta Ou não, né? Se eu tirei Quem acompanha o post do blog Viu que eu tirei Um jogador 80 Na roleta 100% Não quero nem pensar O que que vai vir agora Com essa fase de Vacas magríssimas Magérrimas, né? Vaca magra Vamos lá Vamos lá GP extinção Aqui, viu? GP álcool raríssimo Guardiola já tá renovado Porque ultimamente Já gastei Mais de De 30 mil Com renovação De contrato De guardiola Que quase sempre Vira e mexe Eu Não tenho dinheiro Pra renovar seu contrato E as condições Geralmente Não tem sido Atendida Vamos lá Vamos lá Vamos ver Que a gente vai tirar Vamos lá Vamos lá E a bola é Preta É preta Vamos lá Sem animação E vem ele Tiago Ele Ele Viu? Nem precisa Dessa posição Se pelo menos Fosse um jogador Da posição Que eu prefiro Pois é galera Quem gostou do vídeo Deixe seu like aí Compartilhe o vídeo Pra ajudar na divulgação Do canal Não se esquece De se inscrever Do canal Galera Quem quiser ficar Por dentro Tudo sobre pés Acesse lá Pésforo.com.br Aguarde aí Os vídeos De edição de uniforme Os próximos vídeos Da Saga My Club Valeu Quem acompanhou o vídeo Até o próximo Valeu Tchau